Pu-pu-pu-pu-pu... ...e puta que pariu. Muito ritmo... ...e muitas minhas Maria Rosa. I-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia... Vai encarar? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Izlaja! 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 Fal incorrecta! Izlaja! exlaja! Izlaja... $10 acknowledge ażenia, te milita! Izlaja! Alex Cmodollo, fechou o vento! Izlaja, 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 Izlaja. Izlaja... EPA da Izlaja. Bagulho doida no meu, cara, chapa de dia de quadro em cima O meu boli travo gostosinho no teu cara Me chama de safador, me manda tudo na minha chata Enquanto a dana da te olha, manda tudo na minha chata Enquanto a dana te olha, eu travo na pica Tô com a buceta, xerequinha desce e sobe Na pica dos faixa preto, eu travo na pica Tô com a buceta, xerequinha desce e sobe 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 I love you Baby Tico atlante Só penetrado na sua buceira 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 I love you babe! Essa é a tropa do peixão vai empurrar na tua xereca. Vambora, 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 vambora Vem, caralho Horte oito, horte oito, horte oito Essa é a troca, gente, porra, mata, xeré Essa é a troca do buxete, porra, mata, xeré Horte oito, horte oito, horte oito Horte oito, horte oito É isso aí Horte oito, horte oito Horte oito, 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 horte oito, horte oito O que você quer irognadê? MULADÊ? 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 HUI CARALHO MULADÊ? MUIQUE E DOR TABOAPA 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 JOGOPRA CAI Jogo PRA CAI Dia 13 nas governos Jogadô Há, deixa o maluado Jojô já faz brava do meu parceiro em gemão Não tem jeito Ai eu jogador Quem tá com saudade Tum bom俺 para casa Balança 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 balançares Tom rebola Tom rebola REBOLA QUE DELIÇA E RECOMMENDO AS PIERRINHA DESSA coming this girl orean 10, 10, 9, 10 Tá vendo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fossa com força com força com força com força keu tem errado no cu Ela vem movimenta da jota essa novinha onde tá muito louca Doentapa santa no pau porque vou até a noite toda Ball no joelho eu desço até o chão libera pra trás Faz de quartão no meu peru Faz de quartão no meu peru Vai rolar a coisa, pensa que é tibada pra tu Vai de batal, de batal no meu pelo Olha só piranha, eu tô cheio de tesanha Eu tô cheio de tesão, minha piranha Cheio de tesão, cheio de tesão Atrasperne Àsperne Vai pegar assim, haha Vai de batal, vai de batal, vai de batal Vai de batal Vai de batal Foi tudo bem baixo, sem poder Estou sem poder, estou sem poder J.A.R.I.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R Toma! Jaba! Ei, nossa, busão's e. Ei, cara! Ei, nossa, busão's e. Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá Bata Couto Vai, vai, toma! Ó pirô, ó pirô, ó pirô. Deixe-mei, do Heidi! Comenta água Eu vou gostar de canção Então come a minha dom Pois não come, então come, então come, não come, não come, eu só come né Não tem um susto não nego, não come, só come, é só me mendo Ah, tu riu surta com o caré XAIM TUMORI VU PORI VU PORI VOCÊ É AMOR increíble VOTA AMOR O CHERI FIQUE DE QUATTER FIQUE DE QUATTER EI Eee É, 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 é! Ai, caralho, mas quem anda pode? Na onda do balão eu faço tudo que não pode Tepa fode, tepa fode, tepa fode Eu não posso passar, ela não pode viver Eu não posso passar, ela não pode viver Ela tá querendo Queijo novinha querendo me dar Queijo novinha me dá Ela fode a peroca e goza na piuca Toma peranha Com o bem ela vai no chão Tomaré, tomaré, tomaré Tomaré, tomaré, tomaré Tomareto O intimado só tem um Vem neurônio Tomareto Devagarinho Tomareto 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 A Islândia, A Islândia, A Islândia, A Islândia, A Islândia, A Bóra, A Islândia, A Islândia, A Islândia Aqui a concorrência chora, chora a legenda Tava lá no chão, tava lá no chão de tal Alô, amor Vai 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 Mãe, eu não quero viver em nós, eu quero que eu falasse um negócio E tem o logo da puta aqui Eu quero que eu te caçam, eu tô querendo um foguete Meu guiro tá te caçam, eu tô querendo um foguete Eu peiro pra te caçando Tô querendo um pulo Vookie, vookie, vookie Vookie, bouwski, bouwski Tu joga pra trás Tu joga pra trás Traz, trás, atrás DIGIT YOU SAHA PAyROCA TUS JOGA PRA TRÁS Ê que belíssima A intenção de dar Qual o momento de ir Novinha, novinha, feranha, feranha Colocar meu pau na buceta Colocar meu pau na buceta A intenção de dar A intenção de dar Leão, a nuva pra do leão Leão, a nuva pra do leão Olha o monte passando Olha a nuva pra do leão passando aí Pega a tropa do leão passando aí Pega ela, maçarela Pra ela ficar falando Que o porcão é bota de corda Pega ela, maçarela, dá uma sua de piroca Pra ela ficar falando Que o porcão é bota de corda Aí os cria maçãs Os cria, os cria Alô pra tropa da Melhorau, tamo junto Mano, tropa da Melhorau, os cria toda Palmeirinha De uma rola, de uma rola De uma rola, só os cria mesmo Papo reto, dia 13 Bailão, coro come, filho Coro come Dia 14 minha micareta Na Melhorau, os cria E aí, vai encarar? No, 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 no Ha, 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 ha.